A CIDADE NO BRASIL Ok, vamos dar uma vista de olhos Ok Para onde vou agora? A CIDADE NO BRASIL Uma espécie de interruptor Para que será? Parece que o interruptor controla aquelas luzes antigas nos carris Ahá, há uma caixa aqui em cima Ahá, há uma caixa aqui em cima Pronto? Não! 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 É! Não! Para onde vou agora? Uma caixa? Pode ser útil? Não! Tchau, tchau. 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 E caiu. Ok? Acho que estou a chegar lá. Tchau. Tchau. Consegui. Já tenho outro ordenamento. O Stammer há de estar interessado nisto. Devia dar listo a próxima vez que eu vir. Não está a funcionar. Devia experimentar outro ângulo. Acho que não consigo usar o interruptor daqui. Tchau. Tchau. Tchau.